Carta 27 – A Carta Esta lâmina representa a comunicação. Uma notícia que aguardamos com ansiedade está para chegar. Distribuiu currículos. O contato de uma empresa é certo. Esta carta também pede para dar atenção a algo, alguém ou situação que estamos ignorando ou dando pouco valor. É um conselho para termos uma palavra amiga a alguém que precisa no momento. Pode indicar um aviso ou uma comunicação espiritual. Nesse caso precisamos estar atentos a nossa intuição e sonhos para que possamos entender a mensagem. No amor, fale dos seus sentimentos. Alguém irá se declarar. Resumo – Necessidade de diálogo Notícias Visita importante de alguém Documentos, faturas, recibos, documentos legais, avisos, atenção, mensagem, pendências, convites, novidades, contratos, visita, informação, conversas e contato. Olá! Você conhece o nosso canal no Youtube? Então inscreva-se nele, ative o sininho, curta e compartilhe com os amigos. Assim você fará com que a mensagem chegue a mais pessoas. Entre em contato para jogos online e veja o que as cartas revelam na sua vida pessoal ou profissional. Ok-tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho